A PC Rápido Informática faz manutenção de micros e instalação de internet há 5 anos e agora é especializada em manutenção de notebooks. É isso mesmo, temos certificado de manutenção de notebooks. Você, professor, que tem seu notebook do programa Professor Conectado, tem suporte aqui na PC Rápido Informática. PC Rápido Informática. Manutenção com segurança e responsabilidade. Rua Joaquim Antônio, número 27, Angelim, Pernambuco. Telefone 91313756. A administração Picasso. Reinstalar o sistema. Quer ver tu? Mas tá pra tu, viu? Desce pra cá, ó. Você que é pra eu? Tudo aqui, ó. Tudo meu. Desce pra cá. Tem que parar lá, ó. Tudo aqui, ó. Tem que parar lá, ó. Também ele corre.